Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a volta do Telegram. Vocês lembram, alguns dias atrás, a gente avisou que o Telegram foi suspenso pela justiça no Brasil, supostamente porque não teria entregue alguns dados referentes a grupos neonazistas aqui no Brasil e coisa e tal. Os grupos eram sérios, realmente que era atividade que deve ser combatida mesmo, atividade muito ruim. Agora, o Telegram alegava que não tinha as informações que foram pedidas pela justiça. A justiça pediu um monte de informação, fotos, CPF, não sei o que lá. E lembra, o Telegram não é um sistema brasileiro, ele é um sistema que funciona no mundo inteiro. Então, pessoas podem ter contas de outros países sem ter nenhuma ligação, sem ter nenhum cadastro aqui no Brasil, sem ter CPF, na verdade. E como eu falei para vocês também, é possível você ter números anônimos, tem um monte de coisa. Enfim, o Telegram não tinha como prover esses dados para a justiça, e daí a justiça tinha encerrado, mandado fechar o Telegram, o que era um absurdo. Agora, voltou com o Telegram. Vamos entender esse assunto, porque tem umas informações bem interessantes aqui também. Essa notícia foi sugerida por EduCWB, ai, 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 minha periquita tá coçando, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, né, a justiça tinha suspendido o Telegram, eu achei um absurdo isso, por mais que eu, eu devo ser sincero, nesse caso que eles estavam investigando lá, me parece que a investigação era um negócio sério, eram grupos realmente potencialmente perigosos, um negócio de ataque em escola, e coisa e tal. Mas, o que eu critico é justamente esse negócio de você fechar o Telegram, que você está prejudicando não só ao Telegram em si, à plataforma em si, mas a milhares de pessoas que usam o Telegram. Então, isso me parece injusto, né? A justiça tem que achar um outro meio de fazer esse tipo de coisa, nunca prejudicar as pessoas dessa forma. E o curioso é que esse tipo de ação já tinha acontecido contra o WhatsApp há um tempo atrás, vocês lembram? E o próprio STF decidiu que os juízes não poderiam solicitar o fechamento do WhatsApp no Brasil, se o WhatsApp não entregasse determinadas informações. E é exatamente a mesma coisa, a justiça pediu informações que o Telegram não tem, não é que o Telegram não quis dar as informações, não, se ele tivesse, ele dava. A questão é que ele realmente não tem tais informações. Então, ficou nesse dilema, parece que, felizmente, agora, aqui o desembargador lá do TRF afirmou que a decisão não guarda razoabilidade, considerando a afetação ampla em todo o território nacional da liberdade de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sobre apuração. Pessoal, é o argumento que eu coloquei no meu vídeo. Eu falei, punir o Telegram? Ok, você pode até punir, eu acho que é besteira, porque exigir que a pessoa faça algo que é impossível dela fazer, ou que a empresa faça algo que é impossível para ela fazer, não é uma coisa razoável, não adianta isso. Mas muito pior do que isso é você proibir as outras pessoas de usarem o Telegram. Pessoas que não têm nada a ver com isso acabaram sendo prejudicadas por esse negócio. O Telegram, ele tem um monte de funcionalidade, além do WhatsApp, por exemplo, e de outros mensageiros, de forma que muita gente prefere o Telegram do que o WhatsApp. Não tem nada a ver com ser mais Dark Web, coisa e tal, até porque, ao contrário, o WhatsApp tem a criptografia mais abrangente do que a do Telegram. O Telegram, se você não sabe, se você não ativar a criptografia dele, as suas mensagens não são criptografadas por default no Telegram, não. No WhatsApp já é tudo criptografado por default. Então, em tese, o Telegram é mais frágil em termos de privacidade e segurança do que o WhatsApp, mas tem mais funcionalidades, tem robôs, tem um monte de coisa que dá pra fazer ali que é interessante. Enfim, no final das contas, prejudicaram um monte de gente que usa de forma legítima o Telegram em função de um caso, que é um caso absurdo mesmo. Não vou dizer não, aquele caso ali, o que me mostraram ali, parece realmente ser algo muito sério. Mas, e aí? O que as outras pessoas têm a ver com isso? Bom, aqui a CNN está colocando aqui que em meio de problemas com a justiça, o Telegram vê popularidade esfriar no país. Eu não vi isso não, tá? Ao contrário, o Telegram é cada vez mais usado aqui no Brasil. A imprensa brasileira ainda vê o Telegram como um negócio assim, não meio dark web, coisa e tal, deep web da vida. Não é. O Telegram é totalmente surfeita, não tem nada demais ali. Como todo grupo de conversas, tem alguns grupos que você vai achar coisas realmente absurdas, não tenha dúvida. Mas isso daí não é uma característica do Telegram, é uma característica daquele grupo especificamente, né? Eles estão dizendo aqui que a popularidade do Telegram, segundo eles estão dizendo aqui, ela estacionou em 65%, o que é bastante coisa, se você parar para comparar, né? O WhatsApp continua campeão absoluto aqui no Brasil, o Instagram em segundo lugar. Caramba, ainda tem gente que usa o Messenger, cara. Impressionante mesmo, né? Mas isso daqui, olha só, está de agosto de 2022 para janeiro de 2023. Eu acredito isso aqui muito mais a forte campanha que a imprensa fez contra o Telegram do que qualquer outra coisa, porque, na verdade, a decisão judicial não faz diferença nisso daqui, né? De qualquer forma, já é um dos mais usados aqui no Brasil e tem um potencial muito grande, sim, por aqui. E aí o mais curioso que eu falo é aquela ideia que eu expliquei para vocês sobre quanto mais o governo usa de forma absurda de censurar o Telegram, censurar a liberdade de expressão, censurar a internet, mais o pessoal aprende a sair disso daqui. Olha só, o camarada Rabriel, eu espero que seja assim que pronuncie o seu nome, desculpa se eu pronunciei errado, ele trouxe para a gente aqui um print do grupo de bordado, grupo de matriz de bordado que as senhorinhas trocavam um negócio de matriz de bordado no Telegram e aí com o Telegram caído, olha só a mensagem aqui, é só baixar o UltraSurf para o Telegram funcionar no computador e o ARP para funcionar no celular. Rapidinho você instala VPN, é o que eu falei para vocês, quanto mais o governo começa a bater, a tentar censurar a internet, mais as pessoas de forma geral, porque isso daqui é curioso, porque se você parar para pensar, o pessoal mais jovem, você consegue ver facilmente, ah não, vou instalar uma VPN aqui, instalar um proxy, configurar não sei o que lá, coisa e tal, mas até o pessoal de mais idade não tem problema com isso, hoje em dia usar VPN é trivial, você baixa o programa, instala, já tudo funciona imediatamente. Enfim, é muito bacana isso daqui, mostra aquilo que eu falei mesmo, que a internet, quanto mais a justiça tentar calar a internet, mais o pessoal vai para as camadas mais obscuras da internet, e aí menos a política consegue chegar lá, menos a justiça consegue tentar atingir esse pessoal, vai dificultar o trabalho deles cada vez mais, porque uma coisa é você investigar um grupo, como aquele grupo que eu falei lá do Telegram, que realmente era um grupo neonazista, planejando atentado em escola, e coisa e tal, é um absurdo, mas enquanto estava no Telegram, beleza, as informações eram relativamente fáceis de se obter lá. Agora que o STF fez esse negócio, esse pessoal já está no Signal, sei lá, já está aí nos aplicativos ainda mais garantidores de privacidade, e aí pronto, você não consegue mais encontrar esse pessoal, não consegue mais investigar esse tipo de coisa. Enfim, tiro no pé que eles estão fazendo. E é o que eu falo que vai acontecer também com o PL das fake news, se for aprovado. Eu espero que não seja ainda, a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo, mas eu espero que não seja. Mas se for aprovado, mesmo assim, o que vai acontecer é isso, vai jogar as pessoas cada vez para camadas mais obscuras da internet, mais profundas, mais difíceis de serem vigiadas. Essa é a natureza da informação descentralizada. Ah, sim, lógico, você pode fazer, você sabe que tem multa de 100 mil reais para quem usar o VPN para contornar o bloqueio do Telegram? Tem, mas é igual multa para gato net. Tem multa para gato net, você sabia? Olha a quantidade de gente que tem usando gato net por aí. É o que eu falo, as pessoas sabem que não tem como a polícia ir atrás da pessoa porque está usando VPN no computador dela, não tem lógica isso daí. Até porque a VPN esconde até o que você estava fazendo quando você estava usando o VPN. Então vamos supor que, por hipótese, a polícia saiba que você tem um VPN na sua casa, e você rodou o VPN, chegou no seu IP lá e você está rodando um VPN da NordVPN. E daí o que eles podem fazer? É te acusar de usar a VPN? Porque eles não sabem o que você estava fazendo. Eles falam, não, olha só que eu estou jogando Pokémon Go e aí para acessar determinados Pokémon em outros lugares do mundo, eu uso a VPN para estar jogando Pokémon Go nos outros lugares do mundo. Não funciona não, você tem que também ter um fake GPS para fazer isso, mas enfim. E isso não é ilegal. Assim, eu estou burlando o jogo, mas isso não é fraude, não é ilegal, né? Enfim, pronto. Eles não têm como saber o que você estava usando na VPN no final das contas, né? E daí a importância também de você escolher uma VPN dessas maiores, né? Justamente porque elas têm uma política mais restritiva em termos de registro, o que elas registram de você. O grande risco é você ter VPNs que registram tudo o que você faz, porque eventualmente a polícia pode bater na porta da VPN lá, e aí a VPN sabe o que você estava acessando. Se você estava usando o Telegram, aí você teria problema, né? Mas é muito pouco provável, até porque é aquilo que eu explico para vocês, né? Teoricamente, pelos princípios da justiça, a polícia, antes de começar a te investigar, tem que ter uma causa provável, tem que ter alguma indicação de que você estava fazendo alguma coisa errada. Ela não pode começar a te investigar porque não gostou da sua cara. Então, se você estava usando VPN, é suficiente? Não, porque VPN você pode usar por um monte de coisa, né? Enfim, é isso que vai acontecer. Quanto mais o governo vai tentando contornar ou controlar o discurso na internet, mais ele vai jogando as pessoas para locais mais difíceis ainda de ele saber se quer o que está acontecendo lá. O governo devia se contentar em conseguir saber o que as pessoas estão conversando, ao invés de tentar controlar o que as pessoas estão conversando. Por quê? Porque daqui a pouco, ele não apenas não vai conseguir controlar o que as pessoas estão conversando, como não vai nem saber o que as pessoas estão conversando, porque vai estar todo mundo conversando em canal criptografado fora do alcance do governo, né? A alternativa seria um firewall tipo chinês. Aí talvez o governo conseguisse alguma coisa. Será que a gente vai caminhar nesse sentido? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.